Destaque agora é vai para o mundo animal. Por falar nisso, o Dia Nacional dos Animais é comemorado anualmente no dia 14 de março no Brasil. Cavalos soltos nas ruas da cidade de Sabinópolis. Os animais circulam livremente e causam transtornos e riscos de acidente de trânsito. Olha só na imagem. Olha só, um, dois, três. Três cavalos ali, entre os pedestres e os veículos. As denúncias partiram dos próprios moradores. A gente conversa sobre esse assunto com o repórter Miguel Brás, que está de volta ao vivo. Miguel! É, Saulo Bernardo, sem os animais na pista, os condutores, pedestres, ciclistas, Já tem que redobrar a atenção agora com esses animais nas vias, principalmente lá em Sabinópolis. Aí que o cuidado deve ser triplicado. Pois bem, e esta tem sido a preocupação dos moradores daquela cidade, com a presença de tantos animais na região central de Sabinópolis. Os próprios moradores registraram a presença deles por celulares. A gente vê aí nas imagens que tem animais na praça, inclusive tem até uma imagem de um animal parado, salvo engano, parece ser na rodoviária da cidade, no terminal rodoviário ou em um ponto de ônibus. Mas a preocupação não para por aí também não, viu? Os moradores também temem a disseminação de carrapatos, com os animais soltos também, né? Outros prejuízos para a área urbana, principalmente para a limpeza urbana, a destruição de lixeiras, de praças e outros patrimônios da cidade de Sabinópolis. Pois bem, então os moradores pedem uma providência dos órgãos responsáveis pelo recolhimento dos animais. A gente, lá em Sabinópolis, a gente não sabe exatamente qual o órgão responsável, se existe um curral municipal ou se há vigilância sanitária. Mas, por outro lado também, tem a questão dos donos dos animais. A falta de identificação nos animais dificulta localizar quem é o responsável ou os responsáveis por este animal. Portanto, Saulo, de acordo com as informações que nós recebemos, está prevista para amanhã uma reunião com o jurídico da Prefeitura de Sabinópolis para traçar medidas para retirar esses animais das vias de Sabinópolis e, claro, também localizar quem são os responsáveis. E só um detalhe também, a gente relembrando que o Código Civil Brasileiro, mais precisamente o artigo 936, diz que é crime se o proprietário deixar o animal solto no meio da rua, em via pública. E, neste caso, se houver algum acidente envolvendo o animal, o dono que é responsabilizado. Eu volto com você, Saulo. Ok, Miguel. Obrigado pelas suas informações aqui no Balanço Geral. A produção da TV Leste tentou contato com a Prefeitura de Sabinópolis, mas, até o momento, não obteve retorno. Na oportunidade, um e-mail com pedidos de esclarecimentos, além de contatos telefônicos e por WhatsApp foram feitos, mas, até agora, não recebeu, a TV Leste não recebeu resposta alguma. E continua o espaço aberto caso a administração municipal de Sabinópolis queira se manifestar sobre esse problema que a gente mostrou agora dos cavalos soltos em via pública. Obrigado. Obrigado.